Boa noite, gente! Boa noite, Barril! Só quem é fogo no parquinho faz barulho aí! Senhoras e senhores, eu preciso de vocês. Nesse momento, por favor, um pedido. Larguem o copo, larguem tudo que tem na mão. E batam muito na palma da mão. Fala o nome da Roda de Samba, diz! Todo mundo batendo na palma da mão. Isso! Tô todo arrepiado! Fala o nome da Roda de Samba, diz! Pode ser mais alto, pode ser mais alto! Isso! Fala o nome da Roda de Samba, diz! Fala o nome da Roda de Samba, diz! Vamos começar do jeito certo. Do jeito que tem que ser. Do jeito que a minha fome ensinou. Foram me chamar. Foram me chamar. Foram me chamar. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Vamos, gente! Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar. Foram me chamar. Foram me chamar. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Que que é isso? Alguém me abre sopra pisar nesse chão devagarinho Deixa assim, deixa assim, só fere pra mim Oi, não brinque com meu amor, não brinque com meu amor E o amor não é brincadeira, e nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Alô, fornalhinha, prepara, vamos Oi, mas eu chamei você, demora Brincadeira tem hora Eu quero rir, me manda palma da mão, palma da mão, vamos Brincadeira tem hora Opa Brincadeira tem hora Isso, ô brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Ah, não brinque Opa, guardando em você Balança, se morra Camarão que dó Isso, ô brincadeira tem hora Isso, ô brincadeira tem hora Isso, ô, não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Ai, não brinque Não brinque com meu interior Camarão que dorme Camarão que dorme Tá bonito Ô, que é, que é da casa Amanhã nunca fagou Camarão que dorme, a onda leva Ô, que é, que é da casa Isso, cara que papá Papá Aí onde eu moro Tem uma senhora que a gente Costuma chamar o nome dela E quando a gente chama A gente chama em forma de coral Quem souber me ajuda A chamar que ela vem Ô, Ireni Ô, Ireni Vai ser pra cor Vai buscar o querosene Pra acender o fugareiro Isso, eu disse, ô Ireni Ô, Ireni Ô, Ireni Ô, Ireni Vai buscar o querosene Alô, Claudinha Vai buscar o querosene Aí joga lá no chão Uma pergunta para as mulheres do pagode Tem alguma mulher barraqueira aqui presente? Aquela mulher que não leva desaforo pra casa Aí a rapaziada se juntou E fez esse samba Para todas as mulheres barraqueiras Vim para que é todo lugar Todo lugar que ela mora Mandam ela embora Com razão Todo lugar que ela chega A danada da nega O pagode é de você! Isso! Ô, de mulher Ô, de mulher Vamos! E é preciso É preciso Muito amor Para suportar Tudo que ela vê Tudo que ela vê Numa vitrine Ela quer Tudo que ela quer Tem o que dar Sem reclamar Porque senão Ela vai embora E diz que vai embora Ô, porque senão Porque senão Ela chora E diz que vai embora Joga a baixinha pra mim Senhoras e senhores Quero apresentar pra vocês Diretamente de Cuiabá Ele mais conhecido como Creme Tise Meu maestro Pion Félix Isso! Preparem Ô, calabo! Vamos! Vamos! Vamos no partinho, bicho! Chora, meu avião Olha o gritinho Grita de novo E é do fundo Isso! Joga baixinho, joga baixinho Ô, vai lá Isso! É, vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fique de marra Vem cá Não deixa essa onda pegar Meu barco já vai navegar Deixa solto de maia Isso! É, vem cá O cunho sem coco não dá Já tô preparando jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Beijão sem beber É ruim de aturar É, pois é Estou procurando o José Ficou de me dar o qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Ganhei uma preta No candomblé Senhoras, chora minha viola Mais um pouquinho, mais um pouquinho Vai! Fogo! Isso! Pediu pra parar, quem gostou faz barulho Fogo no parquinho, bicho Poxa vida, hein?